Os estúdios da Globo em São Paulo, da Central Globo de Produção, sob o comando do grande flamenguista Eduardo Figueira, a Banda Domingão, a partir de hoje, trazendo uma inovação. A Banda Domingão e o DJ Iraí Campos, tudo na balada. Baladão do Faustão! Aqui, as Superferas do Balé do Faustão, coreografia Michele Servino, figurinos Fera Queiroz. Para transformar o seu domingo numa grande festa, Baladão do Faustão! A Banda Domingão e o DJ Iraí Campos, tudo na balada.